Gosta de doce de leite? Quem sabe em um mousse? Bem-vindo ao Receita Zafari. Quando se fala em mousse de doce de leite, todo mundo gosta. Ainda mais quando é prático e fácil de fazer. Vamos iniciar misturando o doce de leite com o creme de leite. Agora eu vou batendo as claras. Açúcar. O ponto da clara e neve. Ela não escorre. Vou misturar aos poucos, de baixo pra cima. Agora vai à geladeira e está pronto pra servir. Vou finalizar com um pouquinho de chantilly e chocolate em pó. Está pronto. Gostou da receita? Então compartilha o nosso vídeo. Gostou da receita? Legenda Adriana Zanotto